Olá pessoal, bem-vindos! Se inscreve no canal e hoje eu vou explicar que o pessoal pediu muito nos comentários e além de mostrar as builds, mostrar a Unifarma, então a gente vai falar Unifarma, o Atras Normal e o Atras Prime Bom, estamos aqui com a versão Prime, então o que a gente vai fazer? A versão Prime, lembrando, sempre vem nas relíquias, não vem aqui no seu codex e você vai procurar aqui no universo e vai colocar aqui relíquias aqui no canto e aqui nas relíquias você vai escrever Atlas tem muitas relíquias, vamos ver se está disponível, quase todas as relíquias estão no vault o pessoal está preocupado com isso, está tudo no vault, está tudo no vault será que está no vault ou Atlas? Acho que algumas delas, deixa eu ver só quais estão disponíveis você tem essa relíquia aqui que é a Elite B8 a B8 você vai pegar aqui o Chassis, está vendo? o diagrama do Chassis eu aconselho você fazer aqui em Void, em Happy, que é um resgate rapidinho deixa eu ver se a K6 também está disponível, está vendo? Atras Prime, o diagrama dele também aqui em Void, em Happy, missão de captura tem outros lugares, mas eu estou dando aqui uma dica que é o mais rápido vamos ver em quatro vamos ver quais são essa aqui também está no vault vamos ver as Neos mesmo essa aqui não está essa também não está essa também não está e essa mesmo essa aqui está disponível também em Chove Void também seria Anny Uku Uku também é legal tem outros lugares mas em Uku é interessante é rápido pegar você faz um Kong eu vou deixar um vídeo depois do finalzinho com um Kong e você pegar essa relíquia rapidinho vai tentar várias vezes vamos ver as Neos qual é que são disponíveis está disponível? não aqui está disponível também essa aqui beleza e... deixa eu ver se Urano Void em Uku também aí gente aqui você vai conseguir todas as relíquias dele a gente não tem a gente não tem Axe disponível para o Atlas mas você tem deixa eu tirar uma dúvida aqui beleza então você vai ter relíquias Lich Meso e Neo para pegar o seu Atlas beleza? agora vamos para o Atlas normal a primeira coisa que você tem que fazer você vai ter que fazer aqui aqui no mesmo Codex você vai ter que fazer uma jornadinha ao universo vamos ver jornadas ah deixa eu chegar para o finalzinho é o de Jordans ó está vendo? você tem que fazer o preceito de Jordans beleza? nela você consegue o diagrama aí lembrando poxa mas Dan eu consegui eu fiz o meu Atlas normal eu posso jogar ele depois de estar o Padre Lego 30 para dentro do realmente? pode tá? eu costumo guardar os Warframes se você quer ter o seu o seu Prime em versão normal e quer mais o segundo Atlas para jogar dentro do realmente você tem que fazer o seguinte ó eu vou mostrar aqui aonde você vai ter que buscar essa informação aqui ó ou na verdade você vai vir na sua nave né você vai vir aqui ó você vai vir aqui no Sindicatos clica aqui ó em cima em Versus vai visitar o Cephalocimaris vamos lá visitar? você vai ter que escanear eu vou deixar um vídeo aqui no finalzinho e como você conseguir bastante ponto com o Cephalocimaris rápido né? e também um outro vídeo para você ter acesso a fazer relíquias rápido com o Kong beleza? aí você vai ter que trocar por pontos você vai vir aqui ó tá? porque o que acontece? se você fizer de novo a jornada você não vai conseguir de novo o Diagrama é só uma vez tá? então você tem que vir aqui ó e comprar tá vendo aqui o Diagrama? ele custa 50 mil pontos com Cephalocimaris beleza? junta os pontinhos aqui ó tô com 10 enquanto eu tô com maestria 30 eu tenho 31 mil pontos disponível lá beleza? e vai ter outros personagens também aqui tá? show vou sair daqui e agora eu vou mostrar para vocês aonde você vai estar farmando as partes do Atlas normal beleza? o Prime Relíquias o Diagrama do Atlas a primeira vez você consegue na jornada a segunda vez você vai ter que pegar do Cephalocimaris tá? e as partes do Atlas essa missão deixa eu ver se eu tenho aqui já conto configurado que ele não vai precisar fazer muita coisa posso pular tudo é uma missão rapidinha gente ó eu vou deixar aqui uma build você vai ter que ter uma arma legalzinha tá? deixa eu ó vou usar o Imperador Vantal tudo bem vai estar com riven vai estar com muito blaster tá? essa aqui ó que eu montei você mata aquele rapaz muito rápido tá? tá com quatro formas você troca aqui ó deixa eu ver que seria interessante você tirar nossa eu tenho outro riven aqui humm pra eu mostrar aqui seria interessante não ficaria ruim não tá? não ficaria ruim a minha tá com o que? tóxico? então eu poderia deixar um tóxico aqui também né? critical deixa eu ver se temos um mod tóxico bom também dano esse aqui seria legal ó não fica ah já joguei aqui petóxico ah elétrico elétrico essa vontade de o chefe se tem alguma coisa aqui não ficaria ruim também não dá pra brincar ó daria pra brincar bem isso aqui viu? tá com corrosivo mas ela ficaria muito bom lá show eu vou manter aqui o meu riven tá? e depois você faz a sua buildzinha basicamente só isso aqui gente é muito fácil a missão pega uma um outro ástico se você tiver uma outra arma beleza eu volto rapidinho ali onde vai armar pra você saber como fazer aqui ó depois que você fez a jornada tá? você vai ter que vir aqui vou deixar o jogo fechado ir pra público não precisa deixar o jogo no hardcore tá? ó Eris Jordas Golem beleza? aqui ó você fazer várias vezes gente eu tive mais dificuldade de pegar o neurovisor o chassi e o sistema eu peguei bastante depois eu mostro pra vocês aqui mas o neurovisor foi o mais difícil aqui se quiser gente pode ignorar todos os bichos tá? e você vai só ir até o finalzinho ali matar uma cápsula vou apertar o finalzinho aqui vamos lá vamos lá sair aqui eu tô ali eu tô ali eu tô com a celta beleza ah um detalhe lá embaixo eu vou matar ele com uma arma limão é isso? eu realmente pensei que você teria mais você está usando ele? não não eu vou até guardar a build com a missão aqui os bits são neve eu achei vinte pouquinho aqui deixa eu ver se eu tenho ó vinte e quinte e três tá? se você tiver uma build legalzinha de uma arma você vai fazer isso aqui brincando e é bom que a gente te mostra aonde você vai ter que matar né? ó vem aqui vai seguindo aqui ó bonitinha cadê? pra cá primeiro jogo da manhã nossa eu até me perdi daqui cara eu fiz pra conseguir todas as partes do atlas eu marquei ontem foram 17 tentativas viu gente infelizmente rapaz eu peguei tanta coisa mas não vinha um neurovisor não vinha aí fiz fiz até que veio um neurovisor isso pra colocar ele no bocão ó chegou aqui ó gente ó você fica aqui atrás ó mata ele ó pra ver um golem um juguinal desculpa matou aqui você vai ficar parado você vai ir lá pra fora a celta tá bem buildadinha então matou ele muito rápido mas você não vai ter tanta dificuldade ele não é tão forte assim agora ele espera aqui passar a conversa entre os séculos o que eu vou fazer eu vou atrás do golem e vou só atirar nas costas dele vai ser bem fácil com o imperador vandal na imperador vandal é muito rápido tem que ter a swing né se não pode fazer missão também tem esse detalhe tá tá ó chegou aqui ó cadê o nosso nosso esse aí o golem Jordan beleza atrás dele vai ter tipo um foguete gente você só atirar a parte de trás dele ó chegou aqui ó vem aqui atrás dele ó tá vendo aquele esse raço de fogo chega aqui é só atirar aqui atrás ó ó ó só atrás ó ó ó ó ó aí foi ó tá a gente fez um aço também tá aí é nada muito crítico posso ficar invisível se quiser eu tô usando aqui uma x-alpha fique invisível ó só esperar acabar aqui e a gente vão ver que vai dropar ó vai cair muito mais o chassis primeiro a o sistema Isso no meu caso, né? Eu peguei, vamos pô, de cada cinco missão, de cada dez missão, vamos pô, cada vinte missão, né? Eu peguei uns dez chassis, não, até mais, acho que uns treze chassis, uns quatro sistemas e um Neurovisor. Vamos ver o que veio aqui, ó, lá. Não, só porque eu falei que era raro vir o Neurovisor. Meu, quando você tá gravando, rapaz, eu vou mostrar aqui o quanto que eu peguei das coisas. E veio o Neurovisor. Incrível, rapaz. Ontem eu tentei isso aqui, dezessete vezes. Se não foi mais, tá? Mas foram dezessete vezes pra conseguir farmar o maledito. E veio o Neurovisor. Bom, vamos lá. Feito isso, você vai vir o quê? Você vai vir aqui na sua forja, presta atenção, ó. Vamos lá, nossa forja, tá vendo aqui, ó. Eu já deixei pronto o chassis. Olha só, eu tenho sete diagramas do chassis, dois Neurovisor e cinco isso aqui. Tá vendo? Então vão sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze vezes. Quatorze. Mais do que eu usei, né? Quinze, dezesseis, dezessete, é, dezessete vezes. Foram dezessete vezes pra conseguir dois sete. Se você pensar assim, né? É, porque é, isso mesmo, ó. Como eu já fiz o meu Atlas normal, então eu já usei ele, certo? Então pensa que eu consumi um Atlas chassis, o Neurovisor... Ah, o Neurovisor ainda eu vou consumir ainda. Então, peraí. São sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, e quinze... Não, tá certo. Eu já fiz um. Então, seria um oito, um seis, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete. Dezessete vezes eu fiz dois Atlas. É? Eu acertei na conta. É, miserável. Então, eu venho reivindicar aqui, ó. Tá? Então, emzessete vezes eu consegui fazer dois Atlas normal. E, lógico, também tive que escanear lá pro Céfalo Encimado pra conseguir o diagrama, né? Feito aqui, ó. Tá prontinho aqui, não tem mais pra fazer. Vou vir aqui, agora escrever o Atlas. E esse Atlas aqui, ele vai ser usado pra... Aqui, ó. Atlas. Atlas, tá vendo? Esse aqui eu vou construir. Lembra? Eu tenho um masterizado, tá vendo? Eu não vou apagar meu Atlas normal, tá, gente? Eu vou fazer um segundo. E que é um detalhe, gente. Esse segundo, se você já pegou o Atlas, já upou pro level 30, e você quer colocar dentro de um helmet, você não precisa pegar esse Atlas aqui, ó. E colocar ele pro level... Oi? Eu perdi-x? Não, desculpa. Tendo aqui, ó. Eu tenho um limbo, certo? Eu tenho um limbo masterizado. Aí, esse limbo aqui, que eu já... Eu não tenho limbo normal guardado. Só tenho esse. Mas tudo bem. Aí, eu vou pegar esse limbo normal aqui, não vou usar ele, não vou subir ele pro level 30, não precisa. E já põe ele direto pro helmet. Então, gente, então é essa maneira que você tá conseguindo o seu Atlas Prime, o Atlas normal, e um Atlas a mais, se você quiser apagar, se você quiser mandar pro seu helmet. Se você tiver um Atlas normal, upa pro level 30 primeiro, depois você passa pro helmet. Se você tiver dois Atlas normal, e quer guardar um Atlas, né? Você pega o seu segundo, não precisa masterizar ele, pro level 30, você põe direto no bocão. Falou? Se você gostou do vídeo, deixa o likezinho no vídeo. E se inscreve, deixa o like no vídeo aqui, e deixa o nosso querido amigo, Bebiteiro feliz. Falou, gente, até mais. Deixa o like, deixa o like, que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Custa nada, é de graça. Só apertar o dedinho ali. Alô? Tchau. Deixa o like, por favor. Depois a gente vai infundir a missão aqui. Vamos ver quanto tá faltando por enquanto? Só pra finalizar aqui, ó. Faltam, faltam... Esse aqui é um... O que eu fiz aqui? Ah, tá, desculpa. Desculpa, é que eu tô com o Atlas Prime aqui. Eu não posso com o Prime. Então vai faltar o Atlas normal. Faltam seis, sete pra mim, ó. Falta um Atlas, jogo aqui dentro. Falta uma Proteia que tem que farmar ainda, um Inaros, um Limbo, uma Mirage, um Chroma, e Botitânia. Aí eu completaria todos os meus personagens aqui dentro do bocão. Tamo ainda. Falou, gente. Deixa o like no vídeo e até mais. Deixa o like. Tchau. Tchau.